Ainda a razão de controvérsia está em vigor a lei 5.627 que proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifícios sonoros no município de Pato Branco. Serão proibidos, conforme a lei, os fogos de vista com estampido, os de estampido, como foguetes, com ou sem flecha, de apito ou de lágrimas com bomba, as baterias, os morteios com tubos de ferro, rojões e todos os fogos que contenham acima de 25 gramas de pólvora por peça. O secretário de Meio Ambiente, Antônio César Soares, lembrou os detalhes da nova lei. Todo artefato pirofórico sonoro está proibido pela lei. Agora, aqueles artefatos de ornamentação, luminosos, esse tranquilamente, a lei é bem claro, se mantém aí a possibilidade de usar esse tipo de artifício. Bom, a lei estabelece uma penalidade, qual é? É, as sanções, elas são altíssimas. Fala aqui em 100 unidades fiscais do município. Isso aí chega hoje em 4.022 reais. Então, não é um valor simbólico, é um valor alto, né? E a gente pode prevenir isso, então, cumprindo aquilo que a lei estabelece.